Não quero saber se você veio de outros braços Nem se você me procurou pra esquecer alguém Porque é o amor que eu encontrei em seu coração Acredito que no mundo inteiro igual não tem Doce, doce beijos, meu licor de amor Não me sai da boca mais o teu sabor Doce, doce beijos, se veneno for Erguei a taza pra morrer de amor Tenho no peito um coração que não é mais meu Porque lhe entreguei de corpo e alma todo o meu amor Hoje eu respiro o amor de tanto, tanto eu sonhei Amor, eu não vivo mais sem o teu calor Doce, doce beijos, meu licor de amor Não me sai da boca mais o teu sabor Doce, doce beijos, se veneno for Eu enviarei a taza pra morrer de amor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não O rosto molhado pra você não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não O rosto molhado pra você não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Passa de conta que teu pranto derramado São gotas d'água do oceano da ilusão Todas caídas do azul de vossos olhos Brindas do triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Teu lindo rosto no verão do meu calor Com os meus beijos beberei todo teu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não O rosto molhado pra você não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não O rosto molhado pra você não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque teu rosto se entristece E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decidir voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte depressa antes que seja pior Tire da vida o que a impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não O rosto molhado pra você não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não O rosto molhado pra você não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não O rosto molhado pra você não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Teu sofrimento só me faz sofrer também E no pescoço, meu amor, não chore não E no pescoço ele traz um sim Também aquele matadouro tinha Seu sinueiro que diariamente Trazia os outros bois para morrer Crime sem culpa do bom inocente Porque você mulher também me leva Ao matadouro do seu coração Só que você não é inocente Sabe que por você eu morro de paixão E foi assim até que o matadouro Não tinha boi para matar um dia Então matou o velho sinueiro Para atender a sua freguesia Aquele boi se entregou à morte Tal como eu que a você me entrego Mulher me mate para dar um fim Nesta pesada cruz que eu carrego Porque você mulher também me leva Ao matadouro do seu coração Só que você não é inocente Sabe que por você eu morro de paixão O recanto onde eu moro É uma linda passarela Tocar e jogando Acendo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que meu almoço É um pão com mordadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Pão de arado e pão de sela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinhada no terreno E um papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito De budim ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego uns picos pra fora Deixo cedo a corrodela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestimos Não vestimos lã nem linho É no algodão e na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá jeito Porque a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Com franguinho na panela Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parte a bezerro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Debolhava e jogava no chão Num instante as galinhas se untavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro crangas, dezesseis canzis Encostado no pé da figueira Todo sábado eu ia na fila Fazer compras pra semana inteira O papai a gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marco saudade De um tempo bom que já se pôs Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloniano E acabou-se meu reino encantado Alô caminhoneiro, alô parceiro Quando for dirigir, não beba E se beber, não dirija Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva e não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Molha meu chapéu Já passei tantos janeios Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As letras do poçante Logo da estrada Vera do volante Logo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é do pião Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai no caminhão Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molha meu chapéu Já passei tantos janeios Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta É só felicidade Minha vida é segurar Minha vida é segurar As letras do poçante Logo da estrada Pera do volante Pera do volante Louco apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida do pião Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar Minha vida é segurar As letras do poçante Logo da estrada Pera do volante Logo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida do pião Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Deus, eu já sei que o Senhor anda muito ocupado Mas eu preciso de ajuda, não dá pra aguentar Meu coração está fechado, batendo sem jeito Deus, esse nó na garganta vai me sufocar Ela se foi me dizendo as coisas mais loucas Que não sentia mais nada, que o sonho acabou Eu já sabia de tudo e fingia não entender Como era cego o bastante pra não perceber Deus, o que fazer, se ela foi com Ele Levando a minha vida, de tudo que eu sonhei Deus, o que fazer, se ainda gosto dela Deus, eu já sei isso tudo Parece mentira Mas a verdade machuca, não dá pra aceitar Ela nos braços de outro, buscando não sei o que Alguma forma de amor que talvez eu não possa dar Deus, Deus, eu queria saber se ela está feliz Se algum dia também já pensou que foi minha Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu Ou descobriu sem querer que seu grande amor sou eu Deus, Deus, o que fazer, se ela foi com Ele Levando a minha vida, de tudo que eu sonhei Deus, Deus, o que fazer, se ainda gosto dela Deus, o que fazer, se ainda gosto dela E nada faz sentido, e nada tem valor Deus, o que fazer, se ainda gosto dela Deus, o que fazer, se ainda gosto dela E nada faz sentido, e nada tem valor Deus, o que fazer, se ainda gosto dela Eu, Deus, o que fazer, se ainda gosto dela Viver juntinhos, uma surra de carinho com amor quero te dar Eu vou encher uma banheira de água quente Com perfume do oriente, para a gente se banhar Depois do banho, numa toalha enrolada Para o combo a perfumada, eu quero te carregar Vou preparar uma bebida deliciosa Será a noite mais gostosa que na vida vou passar Amor, amor, amor O nosso amor nunca vai se acabar Amor, amor, amor Entre beijos e abraços, vamos deitar e rolar Vou começando a beijar os teus pezinhos Vou subir devagarinho, te ouvindo suspirar Quero sentir crescer a chama do desejo Obre teu corpo de beijos e em teus lábios parar Sentir meu corpo em teu corpo deslizando É sentir-me entregando e me sentir te entregar E seguir juntos, numa estrada colorida Enquanto eu tiver vida, te verei para te amar Amor, amor, amor O nosso amor nunca vai se acabar Amor, amor, amor Entre beijos e abraços, vamos deitar e rolar Vou começando a beijar os teus pezinhos Vou subir devagarinho, te ouvindo suspirar Quero sentir crescer a chama do desejo Obre teu corpo de beijos e em teus lábios parar Sentir meu corpo em teu corpo deslizando É sentir-me entregando e me sentir te entregar E seguir juntos, numa estrada colorida Enquanto eu tiver vida, te verei para te amar Amor, amor, amor O nosso amor nunca vai se acabar Amor, amor, amor Entre beijos e abraços, vamos deitar e rolar Lá perto de Montes Claros Na fazenda do Simão Lá existe uma estátua com um chicote na mão Dizem que há muitos anos, no tempo da escravidão Existe um fazendeiro que fazia prisioneiras As famílias do sertão O homem e os seus cavangas matavam sem piedade Quem tentasse uma fuga na fazenda soledade O povo morria míngua com uma esperança em vão Quem reclamasse apanhava O seu chicote estalava na maior judiação Um velho já bem cansado Cuidava do seu netinho Fazia oração chorando Pra salvar o menininho Ao ver a criança pedir Vovô não me deixe morrer Saiu com o menino doente Pediu na fazenda urgente Ajude meu neto a viver O carrasco O carrascolhou o velho Que ajoelhado ao chão Nos braços do seu netinho Implorava com paixão Mas na hora o fazendeiro Foi em cima do velhinho Ao levantar o chicote O velho sentiu a morte E abraçou-se ao Zezinho Senhora Aparecida Proteja meu vovôzinho Não deixe meu vovô de morrer O menino amedrontado Chamou sua mãe querida Proteja a vovô lhe peço Ô senhora Aparecida O milagre aconteceu Foi uma grande explosão O fazendeiro malvado Ali ele foi transformado Numa estátua e chicote na mão Todos nós temos na vida Saudade e recordação Dentro da alma escondida Que nos aperta o coração No peito fica gravado Com um sinal de uma cicatriz Doce os momentos de um passado Em que a gente já foi feliz Um lenço branco Uma medalha Um retratinho Já desbotado Nossa memória Que nunca falha Que tudo isso Lembra o passado Uma vidrola Um disco antigo A serenata De um trovador Não há no mundo Maior castigo Do que a saudade De um grande amor Todos nós temos na vida Saudade e recordação Vendo a alma escondida Vendo a alma escondida Que nos aperta o coração No peito No peito fica gravado Com um sinal De uma cicatriz Doce os momentos De um passado Em que a gente Já foi feliz Um lenço branco Uma medalha Um retratinho Já desbotado Nossa memória Que nunca falha E tudo isso Lembra o passado Uma vidrola Um disco antigo A serenata De um trovador Não há no mundo Maior castigo Do que a saudade De um grande amor Se for certo Como dizem Que existe amor profundo Eu andei por este mundo E não pude encontrar Estou farto de mentiras De promessas passageiras De mulheres traiçoeiras Que só sabe enganar Mesmo assim eu não me canso De buscar o amor sincero Mas o sonho que eu venero Em mil cores se pintou Entre as mulheres que a tive No transcorrer desta vida A mais bela foi fingida E por outro me trocou Onde andará Um amor sincero Em que coração É muito raro este sonho bom Que muita gente vive a procurar Será no céu Ou é num reino Muito além do mar Só peço a Deus Me dê um amor fiel Se outro mundo Eu ainda amar Mesmo assim eu não me canso De buscar o amor sincero Mas o sonho que eu venero Em mil cores se pintou Entre as mulheres que a tive No transcorrer desta vida A mais bela A mais bela foi fingida E por outro me trocou Onde andará Um amor sincero Em que coração É muito raro É muito raro este sonho bom Que muita gente vive a procurar Será no céu Ou é num reino Muito além do mar Só peço a Deus Me dê um amor fiel Se outro mundo Eu ainda amar O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofreste O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o teu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Vai com Deus Ai com Deus Ai com Deus Sejas feliz Sejas feliz Com o teu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Eu não tenho inveja De quem tem dinheiro Seja fazendeiro Ou seja doutor Eu não tenho inveja Dos meus companheiros Sejam cancioneiros Ou compositor Eu não tenho inveja De quem tem cartaz A gente se faz Se dar o valor Eu só tenho inveja Se alguém me disser Que nunca bebeu Por uma mulher Que nunca sofreu Desilusão de amor Eu não tenho inveja De quem é bonito Lá no meu distrito Sou gente de bem Por ser deste lema Digo e repito Quem tem gabarito Sabe o que convém Eu não tenho inveja De quem é artista Meu ponto de vista Tem muito valor Eu só tenho inveja Se alguém me disser Que nunca bebeu Por uma mulher Que nunca sofreu Por um grande amor Eu não tenho inveja Eu não tenho inveja De quem é valente Porque muita gente Brigando morreu Eu não tenho inveja Do inteligente Leio claramente O que ele escreveu Eu não tenho inveja Tenho muita sorte Tenho um santo forte Que Jesus me deu Eu só tenho inveja Se alguém me disser Que nunca bebeu Por uma mulher Este eu considero Mais feliz que eu Eu não tenho inveja Eu não tenho inveja Eu não tenho inveja Por ela Por ela As flores Estrela que brilha Estrela que brilha No espaço Por ela O nascer do dia A força do abraço Por ela Eu vivo sempre Só nesta longa estrada Por ela Por ela Esse grito de amor Essa dor calada Por ela Eu choro de alegria E canto de saudade Por ela O sol que vai nascer Depois da tempestade Por ela Cada insensatez E cada desafio As lágrimas caídas No rosto E também As delícias Ciúmes A fúria Contida Depois das carícias Por ela Tantas sensações Há mais Nos meus sentidos Por ela Tantas emoções E um coração Sofrido Sospeiras Ilusões Paixão Poemas E loucuras Todas as frases E amor E as palavras Mais puras Por ela O amor A dor A paz E o tormento Por ela A ilusão E a sina De viver Querendo Por ela Eu olho Aquela estrela Que brilha No espaço Por ela Por ela O nascer do dia A força Do abraço Por ela Eu vivo sempre Só nesta longa estrada Por ela Esse grito de amor Essa dor Calada Por ela Eu choro Que alegria E canto De saudade Por ela O som Que vai nascer Depois da tempestade Seu moço Eu já fui roceiro No triângulo Onde eu tinha Meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel Minha patroa E quatro barri Pudim Eu tinha dois Dois carreiro Muito porto No chiqueiro E um cavalo Bão areado Espingarda Cartucheira Catorze Vacas Leiteira E um arroz Sal no banheiro Na cidade Eu só ia A cada quinze A cada quinze Ou vinte dias Pra vender queijo Na feira E no mar Estava afogado Todo dia Era feriado Pescava Semana inteira Muita Muita gente Assim diz Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender O sítio Pra vir morar Na cidade Já faz mais de doze anos Que eu aqui estou morando Como estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade Não é lugar de caboclo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver Não tinha nada Se mandou por outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem solteira e nem casada Até mesmo minha véia Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombraseia Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Casunha toda vermelha Depois que ficou madura Começou a usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Voltar pra Minas Gerais Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho com minha roça No triângulo mineiro Não sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade E até mesmo as ele Eu vou instrumentar Eu vou rodar pra minha família Agora eu vou rodar pra minha mãe Eu digo que é que é EU Agora eu vou rodar pra minha mãe Eu vou rodar pra minha mãe Obrigado.